Por isso que eu te falo, nunca deixe de acreditar no sonho de vocês, viu? Porque eu nasci, porra, no meio do mandiocal, filho de mãe simples, de pai simples, minha mãe era lavadeira, meu pai era tratorista, e eu nasci no meio do mandiocal em 1989, cidade mais perto que tinha onde a gente morava era 120 quilômetros de cidade. Eu fui calçar o sapato da vida, eu tinha 8 de ano de idade, cara. Então, porra, eu sei que cada um de vocês que estão aqui hoje são sonhadores, são pessoas que vieram buscar vidas melhores pras suas famílias, pros seus filhos. Então não deixa, cara, não deixa de acreditar na tua vida, na tua história, no teu sonho, bota aquele cara lá de cima, em cima dos seus sonhos, lá perto do seu sonho. Por favor. Obrigado, de coração. Obrigado, de coração. Esse é o sonho que realizou, viu? Vamos jogar baixinho no Mi agora, Mi. Segura, 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 segura. Só no Mi, só no Mi. A mãe! Onde a senhora estiver, esse... Onde a senhora estiver, esse é o dvd aqui, vai para a senhora. Lá, lá. Pega isso aí, cara. Alô, Gabriel. Alô, Samuel. Tô partinhão. Alô, André. Se eu também te amo. Entra agora, combo. Devagarzinho. Devagarzinho, porque eu tô falando. Muito. Eu tô... Você merece, você merece, você merece, você merece. Ah, o Gabriel e o Samuel que estão assistindo, meus filhos que estão assistindo. Estão lá na Bahia. Alô, bebê. Alô, Gabrielzinho. Alô, Samuca. Alô, Chico. Alô, Andressa. Um beijo. Acompanha bem. Papai tá com saudade. Papai chegar vai ser um estrago. Bora. Gabrielzinho do papai. Samuquinha. E aí, oi... E aí, oi... E aí, oi...